E aí galera, beleza? Lelo! Tranquilaço pessoal! Seguinte, queria dar as boas-vindas para vocês nessa nova série de vídeos aqui que eu vou fazer para o canal sobre como voar o seu drone. Muita gente pedindo, muita gente perguntando se eu ia fazer. Eu sempre falo, putz, está na lista. E agora chegou o momento de começar a fazer esses vídeos para vocês. Vai dar um pouquinho de trabalho. Eu não sei com que frequência que eu vou conseguir postar esses vídeos para vocês, mas é um vídeo que na teoria é um pouquinho mais tranquilo de fazer, porque eu só preciso levar o computador nos meus voos e o rádio. É o mais complicado de levar. Mas enfim, a ideia é a seguinte. É fazer uma série, eu ainda não sei quantos vídeos, mas... Perto dos 10 vídeos, dando aula para vocês de pilotagem de drone. Falando de teoria, de prática, desde a hora de você decolar, como você regular a tua câmera, como você manter o voo paradinho, começar a ir para frente e para trás, para trás, curvas, um pouquinho de acrobacia, enfim, fazer um apanhado geral para dar para vocês o máximo de noção possível de como pilotar o seu drone na hora que você pegar mesmo o drone pela primeira vez e sair para voar e conseguir voar ele treinando no simulador sem quebrar muito o teu brinquedinho, pessoal. O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o simulador, que é o lift-off. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente aí, mas eu faço um comentário bem rápido. Diferença muito grande entre jogo e simulador. Simulador tenta simular, lógico, o mais perto da realidade possível. Jogo já começa a mexer com física, essas coisas, para ficar diferente, ficar mais pleasant de passar o tempo. Simulador não, é o mais próximo da vida real possível. E para a parte de pilotagem e pegar noções básicas, esse simulador que eu estou falando, tem vários outros também, mas esse simulador que eu estou falando é um simulador muito bom para isso. Então a gente vai usar o lift-off, que está na Steam. Se vocês não conhecem a Steam, eu também vou falar um pouquinho mais para frente aqui para vocês no vídeo e vou mostrar para vocês. Mas Steam é um programa que tem vários jogos dentro, dentre eles, esse simulador de voo. A gente vai usar então o lift-off, vai usar o nosso rádio, no meu caso é o Spectrum, claro, vocês conhecem. Tem vários jeitos de você ligar o teu rádio no teu computador para usar esse simulador. O jeito que eu uso, fabricado pela própria Spectrum, pessoal, é um dangozinho assim, que você pluga USB e ele recebe o sinal DSM do rádio, traduz para USB e você usa aqui. Outro jeito é por cabo... Ah, não tinha tirado esse pastiquinho ainda. Por cabo P2 saindo aqui atrás e é o jeito que vocês vão mais usar. Mas existem vários tipos de ligação, vocês vão ver. É só dar uma pesquisada no YouTube sobre como plugar o teu rádio no computador. Então foi o que eu falei. Tem o cabozinho P2 que você sai daqui do rádio e coloca na entrada de microfone, exato, o microfone, pessoal, do teu computador e ele vai interpretar os sinais e os canais que estão aqui dentro. Tem alguns que saem do P2 para USB. Então tem vários jeitos de ligar o teu rádio, seja de que marca for, no teu computador. Outra coisa que você pode usar, isso é opcional, no começo eu não recomendo muito, mas usar o teu óculos. Por quê? Porque a maioria dos óculos, pessoal, tem entrada HDMI. Se teu computador tem uma saída HDMI, pessoal, é muito tranquilo. Esse cabo aqui sai do HDMI normal para um micro HDMI. Você pluga aqui, o teu óculos vai virar uma tela de computador. Se você quiser assistir filme também, essas coisas até dá, tá, pessoal? É claro, a tela não é tão bacana e também não é um negócio tão confortável de ficar usando o tempo todo para assistir um filme, mas você consegue fazer, tá? Então dá para usar o óculos também. E o legal desse simulador, pessoal, é que ele simula até o VTX, até as interferências e tudo mais. É um negócio bacana para caramba que vocês vão ver aqui para frente. Então isso daqui é só o começo dessa série. A ideia desse vídeo é falar para vocês a minha ideia e mostrar para vocês o simulador que a gente vai usar. Eu estou com muitas ideias aqui para frente do que fazer com o canal, do que fazer em relação aos drones DJI e drone de corrida também. Estou com algumas ideias bacanas sobre aula presencial, seja de DJI, dar um curso específico, cursos básicos, intermediários e avançados de DJI. Olha isso daqui. Vocês estão vendo? Olha, que legal. Dona chefa rindo aqui. E também aulas de racer. Estou pensando em dar aulas particulares ou em grupo, não sei. Então se vocês puderem, pessoal, comenta aí na descrição o que vocês acham disso, o que vocês acham dessas ideias de aula particular, aula em grupo, essas aulas presenciais, seja de DJI ou de racer. Eu preciso ter uma noção, pessoal, de quantas pessoas estariam interessadas nesse tipo de coisa para ver se eu bolo, se eu perco o meu tempo para bolar alguma coisa desse tipo. Porque não adianta nada eu perder um tempão da minha vida correndo atrás disso e não ter tanto interesse daí para frente. Enfim, pessoal, não esquece. Comenta aí nos comentários. Deixa um comentário bacana para mim aí deixando sua opinião a respeito disso daí, galera. Se vocês querem fazer aula comigo ou não. Se vocês forem perguntar onde é que vão ser as aulas. Puts, no começo, seria principalmente aqui em São Paulo. Na região de Alphaville aqui. Ou depende do que for. De repente aqui em casa. Inicialmente a parte de simulador e tudo mais. Depois a gente vai para um lugar para voar. Mais para frente, não sei, dependendo de quantas pessoas forem, eu posto, poxa, tal dia eu vou passar o dia, sei lá, em João Pessoa. Ah, eu quero ir. Daí a gente vê o que a gente consegue fazer pelo Brasilzão afora aí, se a gente consegue organizar uma coisa desse tipo. Eu não estou prometendo nada, porque realmente não é uma coisa tão simples de se fazer. Enfim, espero que vocês gostem dessa introdução aqui e logo mais vai vir mais vídeo aí. Bora lá para o simulador. A polícia ali, galera. Puta que pariu. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no computador. A plataforma que eu vou usar aqui, que tem o Lift Off, chama Steam. Se vocês não conhecem essa plataforma, vou ensinar para vocês um pouquinho dela aqui. Se vocês já conhecem, vai ser um pouquinho mais fácil, mas nada impossível. Aí vocês vão ver. Steam é uma plataforma de jogos que está juntando muito, muito jogo. Quem conhece a Steam normalmente é a galera que vem das antigas aí de jogo da época do Counter-Strike. Counter-Strike chegou uma hora que entrou nessa plataforma, na Steam. Bom, enfim. É uma plataforma de jogos muito conhecida. Estamos aqui com um canal aqui aberto. Olha que legal. Primeiro vídeo do canal. Pessoal, bom dia. Bom dia. Que legal. Enfim, a Steam está aqui embaixo. Se você não tem ela instalada, é só entrar no Google e escrever Steam aqui. Vocês vão ver aqui. Store Steam Power. Clica aí. É só baixar Steam. Install Steam aqui em cima. Beleza, pessoal? Vamos clicar aqui. Steam. Abriu a plataforma de jogos aqui. Até 69 reais aqui para usar. A gente está na página principal aqui, que é a loja. Tem a livraria aqui, né? Você entra jogos, tem meus jogos aqui, enfim. Counter-Strike e tudo mais. Você entra aqui, ó. Search Store. Se a gente procurar aqui, vamos ver o que eu acho aqui, ó. Drone Simulator. Vamos ver o que eu acho. Olha lá, galera. Tem alguns já. Tem até um que eu não conheci aqui. With Yourself Drone Simulator. Demo. Free to Play. Tem o da DRL. FPV Drone Simulator. Tem alguns aqui. O Lift Off não apareceu, mas eu não apareci aqui, ó. Lift Off aqui, ó, galera. Esse daqui é o que eu vou usar em todos os vídeos daqui para frente para mostrar e ensinar vocês a voar esses brinquedinhos tão bacanas. Olha lá, pessoal. R$29,30, pessoal, o jogo aqui, ó. Você clica, vai aparecer aqui um monte de informação do jogo. Olha lá. Aqui para mim não vai estar aparecendo para comprar nem nada, porque eu já tenho. Só vai estar aparecendo o Play Now. E é isso. É simples. Depois que você colocar para instalar, ele vai entrar aqui na livraria e vai aparecer aqui Downloading e daí é só abrir ele. Quando você estiver aqui em cima de Lift Off aqui, é só dar um Play. E é o que a gente vai fazer agora, pessoal. Vamos entrar no jogo e mostrar para vocês um pouquinho deles e fazer um overview. Powered by Rotor Riot. Isso daí é outra coisa legal. Se vocês não conhecem, o canal deles é bem legal. Junta um monte de pilotos top lá fora. O Steel acabou saindo disso daí, mas daí é outra conversa. Tomara que dê para rodar o jogo de um jeito bacana aqui, gravando a tela. Olha lá. Abrimos o jogo. O jogo não, né? O simulador, né? Tem uma particularidade bem diferente uma coisa da outra. Jogo de simulador, mas também é tópico para outro vídeo. Single player. Um monte de opção aqui. Multiplayer. Também algumas opções. As opções do jogo. Comunidade e sair. Vamos aqui antes em opções. A gente consegue entrar aqui no jogo. Algumas coisas que eu deixo aqui. Se vocês quiserem, vocês podem copiar aqui. O Show Joystick Overlay em OSD eu deixei ligado para mostrar para vocês. É a posição do joystick que vocês vão ver lá na frente. A posição dos sticks enquanto a gente está voando. Eu coloquei Skip Goggle Animation porque senão toda vez que sai voar é uma animaçãozinha de você colocando óculos. Enfim, nada que precise. É só copiar aqui. E o Unit System a gente coloca em métrico, né? Para velocidade em quilômetros por hora, enfim. Gráfico, vocês podem mexer aí para deixar de acordo com o teu computador. Áudio. Também não tem muito o que mexer. Controles aqui é uma coisa legal de falar para vocês. Vocês vão estar usando o controle, que nem eu falei para vocês. Mas aqui é engraçado o jeito que eles separaram aqui. Se você entrar em Controller, você não consegue configurar os botões. E aqui ele meio que leva você a entender que é para pilotar pelo keyboard. Uma coisa esquisita para caramba. Mas na verdade não. Você pode entrar aqui e configurar do lado direito. Aqui ó. Assign Buttons to Controller. Para você colocar os canais do teu rádio aqui. Na hora que você clica em um aqui. Ele vai identificar o que você está mexendo no rádio. E já vai assign ele aqui, beleza? Daí você dá um salvar e sair. Daí a parte mais importante das configurações aqui. Aqui em Single Player. A gente tem um tutorial. Se vocês quiserem dar uma olhada depois. Free Flight. É para você voar à vontade aí. Sem modo corrida. Ou qualquer outro modo aqui para frente. Esse daqui é o modo que a gente vai usar. Então daqui a pouco a gente já vai conversar aqui para frente. O modo corrida. O modo Freestyle. É lógico. Você pode fazer Freestyle e treinar a corrida aqui também no Free Flight. Eu vou mostrar para vocês. É que o modo Freestyle ele entra um tempo certo para você fazer manobras. E conta as manobras. Enfim. Workbench. Que é uma coisa muito legal. E Track Builder também. Para você construir a tua pista. No Workbench, pessoal. Olha que coisa bacana. Vamos entrar aqui no Workbench. Vocês vão ver que dá para mexer com tudo com os drones, pessoal. Aqui, você vai pegar um drone que já tem no jogo aqui. Tem vários, por sinal, pessoal. Depois eu mostro todos para vocês. Vocês vão pegar aqui. Vão clicar em Duplicate. Porque você não consegue mexer nele original para não estragar ele. Daí você dá um Duplicate. Drone Copied. Olha lá. Daí ele entra. Copy. Dequad Obsession 3. Vocês vão ver que está aqui em My Fleet em vez de Blueprints. Esses Blueprints são os que já estão no jogo. My Fleet é a tua frota. Daí você entra aqui. Select. Olha o que dá para fazer de coisa aqui, pessoal. Que legal. Ele entra aqui na bancada. A gente tem o drone aqui. Vocês podem escolher um monte de tipo de frame para mexer. Escolher a bateria que vocês vão usar. Escolher o motor. Olha lá. Ele está com o Hype Train 2306. Daí fala aqui o motor do Rotor Riot e tudo mais. Escolher a hélice. Escolher a câmera. Escolher uma câmera HD para fazer a filmagem. Escolher a antena. Galera, dá para personalizar muito legal o teu drone. Isso daí vocês já vão se divertir bastante com esse simulador. Vamos dar um sair aqui. E vamos entrar aqui no Free Flight para mostrar para vocês um pouco do que é esse simulador e o que dá para fazer com ele. Olha lá, pessoal. Select Level, Select Track, Select Race e Back to Menu. A gente está aqui em Select Level. A gente pode selecionar um monte de mapa aqui diferente. Aqui tem até o Dubai, a corrida do Mundial de 1 milhão de dólares. Hanover, Paris, The Pitch. Tem muita coisa legal aqui, pessoal. The Green, Drawing Board e algumas coisas coming soon. E mesmo assim, dentro de cada um deles, você ainda pode fazer download de algumas coisas. Vamos entrar aqui no Hanover. Vocês já vão ver que vai abrir mais opções aqui ainda. No Tracker não tem pista nenhuma para você correr, para você brincar lá dentro mesmo. Track 1, Track 2 ou Download Tracks. Está vendo, pessoal? O pessoal coloca mais tracks. Vamos entrar aqui em No Track. Só para mostrar para vocês o simulador. Aqui, galera, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui está My Fleet. Vários que eu copiei aqui, que eu fui mexendo. E aqui, Blueprints são os que realmente vêm originais aqui, galera. Olha o que vem de coisa bacana. Pessoal, é muito drone, é muita coisa legal aqui para brincar. Então, vamos selecionar aqui esse The Quad Obsession aqui mesmo. Select. Agora sim, ele vai entrar na pista com o drone que você escolheu, ou que você montou, enfim. Olha lá embaixo, que legal, pessoal. Foi o que eu falei de mostrar os sticks, o movimento dos sticks. Eu deixei aqui, porque nas aulas aí para frente eu vou querer mostrar para vocês tudo. Olha lá. Bem bacana ter isso daqui para fazer esses tutoriais. E vamos só ligar ele um pouquinho aqui e voar com o drone um pouquinho para vocês terem noção do que esse simulador faz. Vocês vão ver que ele simula até o VTX, pessoal. Vocês vão ver as linhas aí, ó. Coisa bem legal. Quando você coloca no óculos isso, pessoal, a sensação é indescritível mesmo. Os caras estão fazendo um negócio muito bacana. Então, vamos... Já está armado, aliás, né? Vamos fazer um vouzinho aqui, só para vocês verem o simulador funcionando. Muito bacana, né, pessoal? Esse mapa daqui é um dos mapas que eu mais gosto. É grande pra caramba o mapa. Tem muita coisa bacana para fazer isso. Tudo que você vai fazendo assim, ó, ele vai computando o ponto e mostrando para vocês o que você está fazendo. Olha lá, o Target Acquired. Tem um prédio lá atrás, depois eu mostro para vocês. Vou tentar entrar aqui. A intro. Olha o prédio lá do outro lado, vamos lá. Vamos por baixo, que não é legal, né? Ih, já está dando umas travadinhas aqui. Tomara que não traja muito aqui. Olha a altura do prédio, galera. Tenta mais um, pessoal. Tenta mais um, pessoal. Enfim, pessoal. Toma cuidado para não me empolgar muito aqui. Para o vídeo não ficar muito longo. Mas olha o tamanho desse mapa aqui, pessoal. Opa! Opa! Ha, 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 ha. Bom. Acho que é isso, né, pessoal? O que mais dá para mostrar aqui? Dá para regular o pitch da câmera aqui, colocar lá em cima, para você conseguir voar mais rápido. Enfim, é muita coisa legal que dá para fazer nesse... Acabei largando tudo aqui, pessoal. E vocês têm que configurar também um botãozinho para você sempre reiniciar, que senão quando você cai aqui, pessoal... Deixa eu mostrar para vocês, ó. Se não você cai aqui e quer reiniciar, ele demora para caramba lá, galera. Então se você programar alguma coisa no controle ou no keyboard para reiniciar, fica legal. Agora eu entendi. Porque estava travando. Estava só na bateria. O notebook. Liguei de volta aqui, pessoal. Então, o que mais? Aqui no meio dá para a gente... Ah, uma coisa muito legal que eu não mostrei para vocês, pessoal. Aqui, ó. Você dá um ESC aqui para entrar nesse menuzinho, ó lá. Pause menu. Flight Controller Settings. Você vai ter que criar um drone novo. Deixa eu mostrar para vocês em outro lugar. Isso daqui, Drone Selection. Deixa eu entrar aqui, peraí. Caramba. MyFleet. Vamos selecionar esse mesmo. É a cópia da cópia da cópia, ó lá, pessoal. É que é um negócio muito legal para mostrar para vocês. Ó lá, Flight Controller Settings. Ó lá, galera. O Betaflight. Você pode mexer em todos os PIDs e tudo mais e tentar entender o que acontece aqui, o que muda no drone. Vamos jogar lá em cima aqui, o RC Rate. E o Super Rate também aqui, ó. Só para ter uma noção aqui. O que vai acontecer, pessoal. Deixa assim, tá bom. Save. Back. Resume. Vamos lá. Como ele vira mais rápido, galera. Então, você consegue mexer em tudo aqui da tua controladora de voo. Não mais ainda. Vamos aloprar aqui, ó. Colocar quase 2 mil aqui, ó. 2 mil. Save de novo. Back. Resume. Então, pessoal, o simulador realmente tem muita coisa bacana aqui. A ideia desse vídeo era realmente mostrar para vocês, só fazer um overview do produto que a gente vai usar aqui, do simulador que a gente vai usar nos vídeos daqui para frente. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução aqui. E se preparem que vai ter muito vídeo bacana aqui de aula de voo com esse simulador, galera. Não esquece daquele likezinho básico aí no vídeo que ajuda pra caramba. E dos links aí da Banggood e tudo mais que eu coloco aí embaixo na descrição do vídeo. Um puta abraço para vocês. Valeu. Uaaaaaah! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!